Olá, eu sou o Jungle Jogger, eu gosto de falar sobre as origens que envolvem a física, matemática, geologia, biologia e história, muita coisa. Eu estou querendo explicar umas coisas a respeito das origens, a respeito das falsas ideias das origens que existem. O Charles Darwin, ele tinha a ideia de evolução através da variação das criaturas, das formas de viver, dos animais. Mas o problema é que essas mudanças têm limite, se chama homeostasis testes. Isso quer dizer que os organismos podem mudar até certo ponto, mas chega um ponto que vai afetar a validade do organismo. Quer dizer, o organismo não tem mais capacidade de competir, de viver como os outros animais conseguem. Por exemplo, eu tenho um sapo, que ele mora em Garapé, que a água corre muito. Sempre está passando água, ele está acostumado com essa água, e que ele passou a respirar pela pele, porque o sapo também respira pela pele, o oxigênio. Então, o que aconteceu foi que o sapo perdeu a função dos pulmões. Então, ele tem os pulmões que quase que não servem para nada, porque ele está recebendo oxigênio através da água corrente, que passa pelo pelo do sapo. Eu estou falando de rama, eu estou falando de rama, mas é rama, que é dentro da água. Então, ele perdeu a função. Agora, se ele vai tentar ir para outro lugar, ele não vai conseguir viver direito, se não receber de volta a função dos pulmões que ele perdeu. Então, isso não é igual à evolução, isso é perder uma função. E a maioria das mudanças é perdendo uma função. Mas tem, existe coisa que o Charles Darwin viu, que os bicos e os pássaros cresceram, ficaram maiores, para conseguir quebrar a semente e as coisas que estava comendo, que tinha aí para comer. E outros ficam mais finos, por causa de que estava pegando flor, não sei o que, outra coisa. Então, essas são variações da mesma coisa. Essas são mudanças das instruções que já tinham, já estavam aí de novo. Então, isso também não é evolução. Isso é uma mudança na informação das gerações que já tem, já tinha, já tem. E sempre tem, no Gironde, sempre tem umas coisas inativas. que possam também ser ativadas, também de novo, para usar de novo. Isso acontece também. Mas isso também não é evolução, porque é a informação que já tinha. O problema é que não tem como conseguir uma informação, direções, que eu chamo de diretivos, para conseguir construir uma coisa melhor e maior, quer dizer, uma coisa diferente, completamente diferente. Quer dizer, a mão estava usada para correr, ou a perna, e tornou asa. Isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso não tem como fazer. Uma, o animal que corre na terra, para conseguir voar, tem tanta mudança que tem que ter, tem que ter, muitas e milhões de mudanças, só para conseguir levantar do chão e voar. Não é pouca coisa, são muitas mudanças que tem que fazer, e não tem as direções para fazer, nem a sabedoria, nem a direção, nem nada. Então, isso que se chama homeostasis, homeostasis. Quer dizer, cada forma de vida, é o que é, e não consegue ser outra coisa, porque não tem aquela informação para mudar o que é. Outra coisa, em relação às origens, é o tempo, tempo e espaço. Nós vivemos em uma fabricação de tempo e espaço. O tempo e o espaço são relativos. Por exemplo, se o fóton, o fóton, que é um partícula, um pedacinho de luz, que sai das estrelas, está correndo, a nossa observação do fóton, é que está correndo a velocidade, que a gente chama de velocidade da luz, que é uns 300 mil metros por segundo, uma coisa, não é? Mas, eu esqueci de procurar, só para fazer. Mas, é a nossa observação é isso. Mas, na verdade, em relação ao fóton, o fóton não passa muito tempo para chegar. O fóton nem passa muito espaço para chegar. Porque tanto o tempo quanto o espaço se encolhe, se encolhe mesmo, e fica como se fosse sem tempo e sem espaço que está passando. Quer dizer que quando o fóton sai da estrela mais longe, e chega aqui, ele já está aqui. Quando saiu, já está aqui. Já está chegando aqui. Porque, em relação ao fóton, mas a nossa percepção é de tempo expandido, né? Tempo largo, mais largo. E espaço mais largo também. Porque existimos numa fabricação de tempo e espaço que é estendido. Então, não tem como medir o tempo do universo para dizer que bilhões de anos, quando é um tempo que estendeu, se estendeu, ou foi estendido. Quer dizer, era tempo nenhum e tornou tempo. Mas, o tempo que vemos, veio de um ponto sem espaço e sem tempo. Então, não pode medir uma coisa dessa, porque você está medindo uma coisa que estendeu. Então, como é que você pode saber o tempo de uma coisa que estendeu o tempo? O tempo que ficou estendido, não tem como falar que é bilhões de anos, quando, na verdade, é mais perto de tempo nenhum. Então, quer dizer, o único tempo que podemos saber que realmente é verdade, é o tempo histórico. O tempo histórico é mais ou menos 6 mil anos que conhecemos. E o tempo histórico secular é menos ainda, porque não existe calendário nem de Jito, nem de Hindu, nem de Chinês, nem de Mai, que é mais velho do que 5 mil anos. Quer dizer, o calendário mais antigo, mais velho que existe no mundo é o calendário Hindu, que é um pouco mais de 5 mil anos. E o resto é tudo menos de 5 mil anos. Então, quer dizer, o calendário bíblico tem mais história do que os calendários seculares. Porque o calendário bíblico tem mais 1.656 anos de história, com as histórias, com as ginologias, até os 6.000 e tanto anos. Agora, só tem uma diferença de mais ou menos 600 anos. Existe essa diferença, mas podemos saber que todas as civilizações seculares foram construídas em cima da terra que foi depositada em camadas pelo dilúvio. Quer dizer, o dilúvio aconteceu, derramou camadas de terra, mais ou menos 1 milha, 1 milha e meio, às vezes 2 milhas de grossura e profundidade. Então, as civilizações seculares construíram as civilizações em cima dessas camadas que o dilúvio moveu, derramou, colocou. Então, não tem como errar, porque essas civilizações todas são tudo de Noé, descendentes de Noé, porque a família de Noé, com três filhos, sobreviveram ao dilúvio. E a história secular, prossegue daí, de Noé. As histórias seculares não têm história antes de Noé, não existem. Então, é isso mesmo. Existem pessoas, muitas pessoas, incluindo minha família, que conhecem, têm os nomes de ideologias de todas as pessoas da gente, até passando pelos tais reis, sei lá quem, depois, juntou com a família de Davi, o José de Armateu e Ana de Armateu, que casou com o rei britânico, a de Armateu. Então, por isso, ligou a nossa raça com a raça judaica, com a casa de Davi. Na casa de Davi, conhecemos todos os nomes de ideologia, até Jacó, até Abraão, até Noé. E também, depois de Noé, temos gerações todos os nomes, até Adão e Eva. Então, é uma linha de genealogia que não é quebrada, que não tem todos os nomes entre a gente e Adão e Eva. Então, você não pode acreditar nessas pessoas que não conhecem nada, falando que é mito, que é mentira, porque realmente é verdade. A palavra de Deus é verdade. Tudo que a palavra de Deus ensina é verdade, em relação ao nosso pecado, em relação à cobertura de nosso pecado, para dar a possibilidade de a gente sobreviver, para a gente ter também a vida eterna, se falamos a verdade, que somente o nosso Deus é quem nos fez e é só Ele que pode nos salvar. Porque mais ninguém pode. somente o Criador. Então, vamos voltar para a Biologia, porque na Biologia tem essas direções, que se chama DNA, nos genes da pessoa, que indica e manda tudo o que acontece na formação da criatura. é tudo escrito antes que aconteça. Então, quer dizer que esse DNA são químicos, né? Quer dizer, as instituições são escritas pelas químicas, nas químicas. Então, para as químicas ter a capacidade de gravar as direções, as químicas têm que se formar em moléculas, moléculas que se chama ácidos aminoácidos. aminoácidos. Esses ácidos de amino, isso não tem como, não tem uma origem natural. Eles conseguem achar, na natureza, conseguem achar, talvez, uns 5 ou 6 desses ácidos aminoácidos, mas que eles precisam de 20. Precisam de 20 para poder fazer uma proteína. Uma proteína. Proteína é uma corrente mesmo, uma corrente. Sabe que corrente? É um aminoácido ligado com o outro. Um atrás do outro que faz uma corrente comprida de 150 ou 200 aminoácidos em seguida. Depois, essa corrente é dobrada e se forma uma proteína. É formada de uma tal forma que é dobrada e faz uma proteína. Tudo que somos, a nossa unha, nosso cabelo, nossa pele, todas essas proteínas são feitas de aminoácidos dobrados que têm a informação para fazer essas proteínas no DNA. Então, quer dizer que a informação para fazer gente está gravada com os elementos, os elementos de hidrogênio são 17 elementos que são requerimentos, que precisam desses 17 elementos diferentes, comuns, para nos construir, para fazer o que nós somos. de hidrogênio. esses elementos, começando com hidrogênio, todos os elementos se formam de hidrogênio e voltam a ser hidrogênio com muito tempo. Então, quer dizer que os elementos são programados dentro de nós. Então, isso não existe que existe um mecanismo que funciona sem ter um criador. Não existe peça que funciona, que não tem uma fabricadora. quando tem uma peça que funciona é porque alguém fez. Não existe peça que funciona que não foi feita para funcionar. Agora, os elementos, os próprios elementos de hidrogênio e oxigênio, potássio, ferro, essas coisas todas são requerimentos dentro da gente e são peças que já foram feitas para funcionar dentro da gente completa. Do jeito que está, funciona. Quando é programado, quando é formado. Os moléculas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que isso é prova que temos um criador. Porque quando se acha uma flecha, uma ponta de flecha no chão que tem muito nos Estados Unidos tem muito no chão ponta de flecha dos índios sabe que tem uma fabricadora da flecha porque é uma peça que não se faz sozinho. Uma peça que funciona para ter utilidade propósito que não se forma sozinho. E a mesma coisa com os elementos. Os elementos são peças específicas dentro de nós que tem um propósito específico. É programado, é direcionado pelo criador. Por isso que sabemos que o universo todo tem um criador muito grande, muito poderoso e muito entendido porque é através desses elementos que foram feitos para funcionar dentro da gente e ordenados dentro da gente que sabemos que tem um criador. não tem discussão, não tem outra coisa, não é que era uma chance que aconteceu uma peça que funcionava porque as próprias peças não se ordenam numa ordem de sequência específica porque sem ter alguém para ordenar porque isso não existe. As proteínas são até 200 ou mais uma corrente de 200 ou mais aminoácidos. Aminoácidos. E não tem como porque são 20 possibilidades. Cada um são 20 possibilidades. Então tem 200 combinações de 20 possibilidades cada vez. E cada vez fica um absurdo, uma chance para se ordenar sozinho, fica um absurdo para se ordenar sozinho. Eles já descobriram que a chance de um aminoácido para formar de por exemplo 20 de 200 peça de corrente que demora ia demorar mais de 20 bilhões de anos se foi tentado todo segundo para fazer o todo segundo tinha um aparelho uma coisa que já precisa para quem faz mas tinha um aparelho que faz todo segundo um tentativo para fazer um aminoácido cada segundo ia durar 20 bilhões bilhões não bilhões bilhões de anos todo segundo cada segundo para fazer um sem querer então não tem como não tem como e já não tem aminoácido que precisa e já não tem tempo para fazer então é absurdo é absurdo dizer que os objetos nos fez a gente não pode dar glória para os objetos porque os objetos não não tem capacidade de nos faz e tem muita mais informação sobre essas coisas mas é que o tempo está acabando passa logo e rápido